Quando eu recebi o diagnóstico, eu senti sinceramente um alívio por receber o diagnóstico, porque eu precisava ter certeza e fazer um tratamento. Então foi um alívio porque eu tinha uma desconfiança. Então a dificuldade grande, mesmo aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro, em outras áreas, é o acesso ao diagnóstico. Então do momento que a pessoa sente até ela conseguir passar num médico especializado e fazer uma biópsia, às vezes demora seis meses. E isso muda muito o prognóstico. Quando eu comecei a perceber que algo não estava bem comigo e comecei a procurar o nosso sistema de saúde, eu fiquei bastante decepcionada por não acreditarem que eu estaria com câncer, por exemplo, ou estava desconfiada que eu estava com câncer. Eu não me sentia normal e tinha essa desconfiança e eu não recebia o apoio suficiente na nossa rede de saúde. Mas quando eu cheguei no hospital, onde eu faço tratamento até hoje, eu fui super bem acolhida. A notícia é impactante. Na hora que você recebe ela, realmente você tem que parar de pensar. Não adianta você pensar, teve o diagnóstico, ela vai morrer. Todos nós vamos morrer um dia. Então eu falei para ela, olha, nós temos que lutar. Ninguém é dono da verdade. Para te falar, o quanto tempo você tem de vida, ninguém sabe. Então vamos lutar. E eu falei, nós temos muitas coisas para fazer juntos ainda. Aqui no hospital, além da gente ter os médicos atendendo, a gente tem uma equipe multidisciplinar. Enfermeira, psicóloga, assistente social, toda uma equipe, cirurgião plástico, cirurgião, oncologista clínico. Então se a gente for extrapolar isso para o Brasil, isso não é verdade. Então se a gente for para o Nordeste ou mesmo para algumas regiões do interior, muitas vezes a gente não tem acesso nem ao tratamento, nem ao diagnóstico, nem ao tratamento e nem ao acompanhamento dessas pacientes. Me sinto muito feliz por morar num grande centro urbano, que é São Paulo, onde nós temos grandes hospitais, mas me deixa muito triste quando eu vejo o encontro com uma mulher que se desloca de uma cidade pequena, não muito distante às vezes da capital, mas ela percorre 600 quilômetros para fazer uma quimioterapia. Ou até de outros estados. Isso é muito triste. Eu gostaria que em cada estado do Brasil tivesse um centro de referência, como nós temos aqui em São Paulo, onde eu faço tratamento. Esse é o meu maior sonho.